Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Um dia o inimigo se encontrou com Deus. E os dois começaram a confessar. E o Senhor me perguntou. Diz que o meu céu é o jovem. Homem dependente que no mal sabe se desviar. Um dia o inimigo me respondeu. Ele é fiel a ti por causa de tudo que tem. Ele é fiel a ti por causa de tudo que tem. Amém. 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 Amém.